www.vidasalternativas.eu Bom, hoje, António, acho que devíamos ir falar sobre a questão dos direitos humanos. Há muito tempo que não falamos aqui diretamente e sobretudo nós os dois. O que é que propões? É verdade, Guantanamo, é uma boa notícia. É uma boa notícia até porque está agora na berra. Está na berra com a chegada de Obama ao poder. É verdade, ele anunciou que ia acabar com a Guantanamo, o que é uma notícia meio boa. Porquê que não é toda boa? Porque devia acabar com os Guantanamo todos deste mundo e isso é uma coisa muito mais complicada. Mas tu estás-te a referir aos castes secretos que os Estados Unidos criaram até em locais marítimos, em barcos, etc? Estou-me a referir a isso, estou-me a referir ao GULAC americano, são 2 milhões de gente presa, com 4 milhões de gente sobre tutela judicial nos Estados Unidos, o que faz o país que mais usa a prisão. Estou a pensar no Médio Oriente, estou a pensar em casa, que é a maior prisão do mundo a céu aberto, com um milhão e meio de pessoas... Em 370 quilómetros quadrados? ...que foram invadidas por exércitos, em vez de que os guardas prisionais tornavam-se exércitos israelitas. E uma das coisas que explica a mim, pelo menos, o silêncio que se abate sobre esse genocídio, é precisamente a ideia que o mundo ocidental tem de que quem é punido é porque tem culpa de alguma coisa. Quem está preso, alguma coisa terá feito. E isso devia-nos a consciência imediatamente. E, portanto, se os palestinianos gostam do Hamas, alguma culpa terão para sofrerem os castigos que estão a sofrer dos israelitas. E esta cultura ocidental leva-nos a este extremo, de podermos ignorar as maiores barbaridades, as maiores violências, feitas por nós próprios. Porque quem está a armar, evidentemente, Israel, são os países ocidentais, que a Europa não se pode esconder. Talvez os americanos sejam mais importantes e dêem as armas e as estratégias, mas os europeus estão aqui ao lado e não mexem palha a respeito dos genocídios. Enfim, não há o único genocídio que não mexe, mas, neste caso concreto, é uma coisa que mexe com os povos europeus de uma maneira muito forte. Mas nem por isso os Estados intervêm, apesar de as declarações dos direitos humanos serem uma bandeira ocidental há muitos anos. Mas, e o que é efetivo, o que é real, é que com este último período de 30 anos, que agora parece ter chegado ao fim, não sei se para melhor ou se para pior, de qualquer maneira, durante este período, os direitos humanos têm sido violados e negligenciados precisamente pelos Estados ocidentais, de uma maneira evidente e clara. O facto de Guantanamo estar a ser fechada pode ser um sinal de mudança a esse nível, o que será, com certeza, uma coisa positiva. Pode ser também um fechar de olhos, por isso mesmo que eu acabei de dizer, pode também ser um fechar de olhos a todos os outros problemas que estão associados à violência carcerária, à ideia penitenciária e ao levar de mãos dos políticos, das suas próprias políticas, ou seja, do jogo sujo, que por detrás ou por baixo das mesas se vai desenvolvendo em todo o mundo, evidentemente. E também na Europa, nomeadamente, como tu disseste muito bem, a propósito dos castos privados, que são, enfim, uma coisa completamente intolerável e cujos contornos ainda estão por definir concretamente, apesar dos esforços de vários deputados europeus e portugueses, inclusive. Obrigado.